Tô te querendo, precisando desse teu carinho Já faz um tempo que tem andado muito sozinho Ai, se pudesse escutar o que passar na minha cabeça de te ver passar Ai, se pudesse enxergar, imaginar cada besteira Podia ser tua, podia estar nua, mas ficou nua Ai, ai, podia ser nós dois, destino nos propôs, quer colaborar Ai, ai, todo lugar, todo minuto é hora Ai, 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 se me chamar sem hesitar agora Ai, ai, 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 agora A CIDADE NO BRASIL